Nós iremos fazer uma força tarefa, Prefeitura e Municipal, juntamente com o auxílio da Secretaria de Saúde, na pessoa da Rosângela e todos os funcionários. Iremos realizar uma busca ativa nas residências de Piuí. Em que sentido? Fizemos uma reunião com o Daniel, que é o diretor do IBGE, responsável por 11 municípios da nossa região. Tivemos uma prévia do número de habitantes da cidade de Piuí. Nós iremos atingir uma marca de 35 habitantes ao final do censo. Lembrando, o censo é feito de 10 em 10 anos. Devido à pandemia, se estendeu por mais 2 anos, então, um período de 12 anos que foi realizado o último censo em 2010. Piuí, nessa data, tinha em torno de 31 mil e poucos habitantes. Nós temos uma expectativa de crescer de em torno de 10% em número de habitantes, que é um crescimento exponencial comparado a outros municípios brasileiros. Mas nós precisamos da ajuda da população, através do número 137, as pessoas que não receberam a visita do recenseador. Interessante, antes de vocês falarem que não receberam a visita do recenseador, avaliar se alguma outra pessoa da residência não respondeu o censo por você. E também iremos fazer, conforme eu falei agora há pouco, uma busca ativa nessas residências que foi nos passada pela diretoria do IBGE. E, com isso, nós esperamos atingir essa marca de próximo de 35 mil habitantes à nossa cidade de Piuí.